Música Estamos mais uma vez em oração e hoje nós estaremos rezando o texto da Divina Providência já rezamos o texto da Divina Misericórdia e hoje será o texto da Divina Providência pedindo ao Espírito Santo que ilumine os cientistas, os médicos para que a gente consiga uma solução para esse vírus nós desde já agradecemos a todos vocês que se unem em oração conosco que você possa, na sua casa, rezar junto comigo, você e sua família Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo da Senhora Virgem Maria, faleceu sobre o ponço de Platos foi crucificado, morto e sepultado desceu nação dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Sua misericórdia não há de faltar Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê, Sua misericórdia não faltará Deus provê, 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 Deus Nós colocamos em oração todos os profissionais da área da saúde, eles que estão indo nas nossas casas, na medida possível também atendendo nos postos, para que Deus os proteja, para que Deus dê a eles também sabedoria e cuide de cada um. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Nós estaremos sexta-feira, nessa sexta, às 19 horas, saindo com o Santíssimo na caminhonete, percorrendo as ruas da cidade. Então você, meu irmão, minha irmã, chegue na janela, para que você possa adorar o Senhor Jesus. Não precisa de você sair da sua casa. Você, ao receber Jesus pelas ruas da cidade, você faz a sua reverência, faz o em nome do Pai. Faz o seu gesto de fé. Estaremos percorrendo todas as ruas da nossa cidade, clamando ao Senhor Jesus a sabedoria, a paciência. e agradecendo, com certeza, antes de pedirmos, que já venha o nosso encontro, de tudo aquilo que nós necessitamos. O terceiro mistério, nós rezaremos pelas crianças, para que o Senhor as proteja. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Nós vamos dar uma pausa, aqui neste momento, para nós ouvirmos essa canção que você está ouvindo de fundo. É uma canção que exalta o Santíssimo Sacamento, que louva o Senhor Jesus presente na Eucaristia. Ouçamos a canção. Que os nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. No quarto mistério nós vamos rezar por todos aqueles que trabalham com as mídias, todos os repórteres, as pessoas que trabalham nas rádios, nas TVs. Essas pessoas também não podem parar. Coloquemos no coração de Jesus e pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia para todos os comunicadores, para todos os que trabalham com a mídia. Quarto mistério, nós rezamos. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 No quinto mistério, nós colocamos em oração, todas as pessoas que são fatores de risco. Pessoas diabéticas, hipertensas, nossos idosos. Rezemos por todas elas, por todos aqueles que têm mais facilidade para contrair o vírus. Por isso, é importante que essas pessoas previnam-se e cuidem-se de forma redobrada para que elas não contraiam o vírus. Rezemos por todos. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Vinde Maria, chegou o momento, valemos agora em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e do exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Gostaria, meu irmão e minha irmã, de rezar também o salmo com você, o salmo 45, o salmo que tem tudo a ver com a situação que nós estamos passando. Pegue a sua Bíblia, abra e reza comigo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia, assim não tememos se a terra estremece e os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria. Cidade de Deus, amorado do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim te ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez o Universo. Nós ouviremos agora a canção do Padre Fábio de Mello em Tua Presença. Exatamente para que você possa ouvi-la, meditá-la e cante junto. Palavras para me expressar No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar Enquanto estamos juntos, entre nós estamos Fazendo em nosso meio a nos abençoar Vamos proclamar Nós nesse momento vamos Nós nesse momento vamos proclamar pra vocês, meu irmão, minha irmã A Palavra de Deus Que está em Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 39 Depois você pode retomar essa passagem e rezá-la com toda a sua família Diz assim o texto sagrado E nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o projeto dele Pois aqueles que Deus antecipadamente conheceu A esses também predestinou a ter a mesma imagem do seu filho De modo que o filho seja o primogênito entre muitos irmãos E aqueles que Deus predestinou também os chamou E aqueles que ele chamou também os justificou E aqueles que ele justificou também os glorificou Então o que diremos sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos agradecerá em tudo junto com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? O mesmo Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, ele que morreu Ou melhor, que ressuscitou Que está à direita de Deus e intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Assim está escrito Por tua causa somos postos à morte todo dia Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador Mas em todas essas coisas somos bem mais que vencedores Graças àquele que nos amou Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem o presente Nem o futuro Nem os poderes Nem a altura Nem a profundeza Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor Por isso, meu irmão, minha irmã Tome posse dessa palavra Nada poderá nos separar do amor de Deus Manifestado em Jesus Cristo Coloque isso no seu coração Na sua mente Para que nós possamos viver essa realidade Paulo que teve uma experiência extraordinária com Jesus Cristo Ele que era perseguidor Passou a ser perseguido Pela sua fé Pelo seu amor a Jesus Cristo Que não tenhamos dúvida nenhuma De que Ele jamais separará de nós Mas é preciso também que nós nos mantenhamos fiéis a Ele Portanto, continuemos em oração Continuemos unidos pelos meios de comunicação E com certeza Só conseguiremos fazer isso Se nós...